Olá a todos, estamos de volta porque o programa A Luta pela Fama está pipocar. Como é sabido, entrou uma nova concorrente, Ana Karina, e essa já deu pra ver que é daquelas concorrentes que gosta de polêmica. Vou já avisar que eu não vou falar muito, só vou fazer um mini resumo e vou deixar o vídeo pra vocês acompanharem as falas das próprias personagens. Mas só vou vos adiantar que aqui no vídeo, né, aqui no vídeo, a Ana Karina faz uma crítica à resposta do Scroquicuia que lhe foi dita se durante, né, foi lhe dita se caso haja uma separação entre ele e a sua namorada, quem sairia a perder? O músico, né, disse que nesse caso seria a namorada, né, porque ele é o Scroquicuia, não estou a fazer um mini resumo, os nossos vídeos não costumam ser longos. E também o músico aqui vai falar das polêmicas dele, sobre os nudes que vazou, se a Neto narrara a minha Soli, né, a publicar os vídeos. E também vai falar se teve algum relacionamento com o Daniel Nascimento, porque ele disse que muitos pensavam que ele era gay, que dava, né, que não recebia, mas dava. Então, vou deixar o vídeo pra vocês acompanharem, criarem as suas próprias conclusões. O nosso vídeo não costuma ser longo, então, pessoal, já vou ser desculpa, mas vale a pena ver até o final que esse vídeo está pipocado. Até lá. Esse tema, né, Scro, amor e interesse dentro da própria relação em si, vou dar a minha opinião, eu, olhando e vendo, pessoalmente. E pegando a deixa do rico, quando nós estamos numa relação, nós temos que despir mesmo o personagem que nós temos, porque o Scro é o artista. Mas dentro de casa, o Scro não é o artista, é o Jerônimo, né? É esse o outro nome. Ok. Dentro de casa, o Scro é o Jerônimo. Então, há que existir essa separação. Há que o Scro saber que você pode ser famoso, mas se você não tiver respeito, não vai ter mulher. Há que saber mesmo isso. Há que você saber que eu sou o Scro e o Cui, ok, mas ela pode ser a fulana de tal também um dia. Está vendo? Por isso, baseando no que? Porque no outro dia do jogo, e saindo essa pergunta também, estou fazendo um colo, uma ligação, tu disseste no outro dia no jogo, naquele jogo, que eu sou o Scro e o Cui, ou estou em cima, e se ela me deixar, ela é aí que perde. Não, perde os dois. Você pode ser o Scro e o Cui, se você não tiver humildade na relação, ela vai te deixar. Se você continuar entrando na relação achando que eu sou o fulano, eu sou o beltrano, só vais ter mesmo namoricos, não vais ter relação. É isso que o Rick acabou de dizer, que tens mesmo que separar, Scro. Se queres mesmo ter uma relação duradoura, vindoura, com a filha alheia, vais ter mesmo que separar. O Scro cantore, animador e o homem que quer constituir uma família. Porque quando você diz assim, eu sou o Scro e o Cui, é como quem diz, eu sou o famoso. Querendo ou não, ela tem que aguentar porque eu sou o famoso. Está entendendo, hein? É nessa base. Ele é que deu a resposta. Ele é que deu a resposta naquele dia do jogo. Quando disseram, se a mulher não seguir o coisa, quem perde, quem sai, se deixar quem sai, a perder. Os dois saem a perder quando há sentimento. A não ser que não tenha sentimento. Agora, quando você já entra na relação dizendo assim, eu sou o fulano de tal, eu sou a fulana de tal. Eu posso ser a Ana Karina. Se eu não tiver respeito para o meu marido, eu vou ficar sem marido. Vou ficar com o meu título de atriz só sem marido. Vai ver esse, vai me namorar, vai ver aquele, vai me namorar, vai ver aquele, vai me namorar. E eu continuo com o meu título de atriz, mas com o título de bandida também. Não é? Com o título de bandida. Por quê? Por causa da minha arrogância. Por quê? Porque eu estou a levar o meu profissional para o pessoal. Por isso é que quando entramos dentro de casa, temos que deixar o profissional lá fora e acatar o pessoal dentro de casa. O pai, o líder da casa. Não é? O pai, o líder da casa. Porque se o escro continuar com esse pensamento dele, se ele continuar com esse pensamento dele, quando se juntarem, e nós que já temos lar há muito tempo, e o pai aqui sabe, manda chuva, sabe, que namorar é diferente de viver a dois. Namorar é muito bonito. Viver a dois. Você tem que ter bagagem para aguentar onze anos, dez anos. Se suportarem mesmo dentro de casa, dez anos. Você tem que ter bagagem. Então, o escro mesmo que está aqui conosco tem que baixar um bocado. Não digamos que tem interesse, a menina tem interesse, porque quando há paixão, quando há paixão, quando há sentimento, a pessoa se entrega, né? Ele também se apaixonou. E é a mulher que ele escolheu para ser a mulher dele. Ele é uma felizarda, vamos dizer, né? Ele é uma felizarda, porque a mulher, com o escroquicuia, que está a bater, escolheu para ser a mulher dele. Mas o escroquicuia tem que ser humilde. Porque se o escroquicuia continua, que eu sou o escro, e a minha mulher é que sai a perder, então ele não está a ser humilde. Ele não está a entrar na relação com o sentimento. Ele está a entrar na relação com a imposição. Eu sou o famoso, e querendo ou não, aqui, eu é que mando. Está vendo? Então, na minha opinião, escro, tens mesmo que aprender, e o tempo que tivemos aqui dentro, começa a fazer esse treinamento contigo mesmo. Aprende mesmo a separar o escro e o filho da tia Joana. Aprende mesmo a separar o escro e o marido da fulana. Se você fizer essa separação, a tua relação vai avançar. Mas se você não continuar com aquele teu pensamento daquele dia, porque eu sou o escroquico, ele é que sai a perder. É mentira, meu irmão. Vais andar com essa, vais andar com aquela, vais andar com aquela, vais andar com aquela, vais bater agora. Depois já não vais bater. Vais começar a ver como os outros cantores, hoje fizeram um filho com essa, amanhã fizeram um filho com aquela. Aqui tem cantores que cada vez que dormem com uma mulher, fazem um filho. É verdade. Tem 10 mulheres, tem 10 filhos ou 20 filhos. Então, vais avançar assim, vais avançar assim, vais avançar assim. Tira mesmo esse teu pensamento, escro. Tira mesmo esse teu pensamento que eu sou o escroquicuia, quem sai a perder ela. É mentira. Como é que fala? Não, não tem nada. Já vou concluir. Ana Karina, pegando o teu assunto. Eu não sou esse tipo de pessoa que você falou. Aí, na verdade, até quando eu respondi, tem razão, tem que responder sem os dois. Mas eu não sou aquele tipo de pessoa que já sou o fulano, não. Na minha relação... Mas eu odeio isso, não tem razão, não tem razão, não tem razão. É em função do que tu respondeste aí, tá vendo? É em função disso. Não tem razão. A coisa que a boca abre, o espírito lança, pra perceber, né? A coisa que tu fala mesmo por falar, né? Na verdade, tem que falar assim. Se a relação acabar, os dois saem a perder, sim. Sim, exatamente. Sim, é isso mesmo, é isso. Porque agora o que você dá a entender? Você tá até a dar a entender na tua mulher, que tá lá assistir, pra ti, que, ah não, Eu sou o fulano, detalhe, e se sair a perder, eu não sofro, não vou sofrer porque eu sou o fulano, detalhe. Tá bom, é isso. Era mesmo só pra concluir essa parte, Skló. Na nossa relação, primeiro, sabendo que eu sou famoso, é uma coisa normal. Eu fico a conhecer agora a Vicky ou a Narcova. Ela vai começar a namorar comigo, ela vai dar primeiro o interesse, não é seu Skló. Né, esse é o Skló. Ah, não, o Skló. Sim, não, é aquela, ó, esse é o Skló, mesmo sem me gostar, já tem o interesse. Não, esse é o Skló, e depois vamos nos conhecer. Tem mulher que não te gosta, vai te dizer, esse é o Skló e não te querem. É mesmo, isso é só o que acontece. O nome e o poder da fama já... O poder da fama, é aquele... É isso, não. Eu não vou dizer por essa parte. Não, pode dar um exemplo. Já, 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 primeiro. Então, não podes, tens que dizer que dá cada um exemplo. Porque, vou dar um exemplo, para me te explicar. Sim. Sim, tu vai dar um exemplo, né, se eu estou a meter na Narcova, eu estou a meter a Vicky. Isso já é um exemplo. O mundo, tu dá um interesse. Sim, é isso que eu estou a tentar chegar lá. Porque antigamente, quando eu era ninguém, as mulheres não aceitavam. Eu tenho que dar um exemplo daquilo que eu vivi. Tudo que eu falo, são coisas que eu vivi, não falo, estou por falar, são coisas que eu vivi. Então, antigamente, quando eu era ninguém, eu ia atrás das moças, não aceitavam, ouvia os meus amigos namorarem, eu não namorava. Porque não está aceitavam. Não aceitavam. Não aceitavam. É por isso, eu sempre fui um puto, eu não fui poder namorar muito. Eu estou namorando contigo, é para namorar mesmo contigo. É para namorar mesmo contigo. Está percebendo? Não sei se você não faz isso... Você só vê que o crolo namora com a fulana, namora com a cicrana. Só que, no mundo que nós estamos, no mundo da fama, é que as mulheres também não entendem essa parte. Vocês sabem que os crôs saem com fulano e com cicrano. Vocês sabem que aquele fulano que está na com o crolo é mulherengo. Então, o crolo também está namorada. Provejo muito pra fazer isso. E as fãs também têm que separar com as fãs. As vossas fãs mesmo. Como as fãs também? As mulheres são mais atrevidas. Tem fã mesmo, espera só, tem fã? Eu já vi isso, eu já namorei com o famoso. Tem mesmo fã que vai dizer mesmo, hoje eu vou tirar a namorada dele do sério. E quando tá aqui, é mesmo na hora que ela vai dizer mesmo. Vai vir mesmo lá abraçar, não sei o quê. E se você não tiver aquela coisa de homem... Abraçar faz ouvir. Abraçar é normal. Já tem fã que te beija? Pô, irmão. Mano, deixa eu falar. Isso aqui acontece, mano. Isso acontece. Eu já cheguei. Tô atuando. Tô atuando. Mano, vê esse meu dedo. Esse meu dedo que me perdeu. Esse meu dedo aqui tá mal. Esse meu dedo aqui já não dobra. É uma fã que me perdeu esse dedo, tá entendendo? Só lhe dá um bom no da cara. Acho que é a minha carreira. Exato, sim. Eu não posso fazer isso. Esse dedo aqui tá torto. Quem tá dando conta? Esse dedo não tá torto. É uma fã. Eu a cantar. Eu a cantar. Lhe dei um cú. Le bom cú. Ela pegou e fez assim. Não posso fazer isso. Aquele é meu trabalho. É arte. Agora a pessoa que tá na mulher comigo tem que entender. Esse é o meu work. Só fazer alguma coisa de mal, estraga o meu work. E as mulheres que não entendem. Já não tá batendo, tudo acabou. Também tá embora. Então, eu tenho que ser duro nesse meu work mesmo. Meu amor, ele me sentado e é assim. Eu gosto muito dura. Eu não gosto muito que tá namorando comigo, sabendo que eu sou seu escro. Você tá namorando comigo, sabendo que eu sou seu escro. Então, quando eu parar de ser escro, vai embora. Você tem meu namorador? Eu lhe conheci no Colombo. Eu passei, ele conheci. Vixe, ei. Não te contei. Essa tá lá. Porque eu nunca fui de namorar muito. Porque eu sei. Se eu namorar muito, vou ter muitos filhos aí, filhos aí, filhos aí, filhos aí, filhos aí. E eu não vou controlar o meu trabalho. E eu nunca queria isso pra minha vida. Tá entendendo? Eu nunca queria isso pra minha vida. Não queres. Não queres. Então, conheci ela. Gostei muito dela. E conversei com ela. Olha, eu quero me sujar você. Pra minha vida toda. Conversamos e tal. Eu falei lá. Todo mundo da música. Tem desvantagem. Tem desvantagem. Ela já disse que não. Estamos a namorar. Então, você tem que me mostrar já. A pessoa tem que me conhecer. Eu falei. Não é assim que te conhecer. Só que ela tinha que insistir. Porque ela disse, não. Não tem muita me conhecer. Você tem outras. Outras, sim. Isso é normal. Isso é insegurança. Não, isso é mesmo normal. É insegurança. Se fosse uma pessoa normal, ela nunca puder falar isso. Exato. As pessoas têm que me conhecer. Sabendo que eu sou escro. Ela vai dizer, não, porra. Você é cantor e você vai. Sim. De certa forma, ela também. Pra segurar o mambo dela. Isso que eu fiz. Eu sou a boa do escro. Sim. Isso que eu fiz. Olha, eu vi, amor. Calma. Ainda é cedo. Ainda é cedo. E depois quando ela não precisa namorar com ela, eu ouvi mais também de uma polêmica que me publicaram. Ou não. Sabe essa mesma polêmica? Você namorar com alguém também, se conhecemos tal, 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 tal. Amiga dela, porque também não. É, 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 é. Seu namorado conseguiu? Ai, minha vida, minha amiga, por favor. Só quero ver. Aqui. Pá, 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 bê, cê, bê, cê, uá. Bum. Eu falei, minha vida, me mataram. Morri. Tá percebendo? E depois, com o tempo, passando uma semana, conheci a Lídia. Conheci a Lídia, conversamos e tudo mais. Falei, muda, pode publicar agora. Calma ainda. Eu vou te postar. Vou te postar. Vou te postar. Vou te postar. Fui só, fui só. Até vou morrer só. Põe atrás de ti, ainda cedo, calma, se prepara mais. Depois, passando um ano, eu lhe dei um anel. Foi pra ela começar a ver que as coisas... Nesse ano, não lhe postaste. Hã? Não lhe postaste. Não lhe dei um anel, depois postei. Não, não. Nesse ano, não lhe postaste a Lídia. Lhe postaste, não fazemos um ano, postei. Antes disso, não lhe percurso. Não lhe postei, estava a lhe esconder, estava a guardar. Estava a lhe guardar. Estava a lhe guardar, estava a lhe preparar. Mas aí também sempre problema com a Lídia, porque ela já queria que você lhe postasse. Sempre problema, nunca para. Porque ela fala assim, não sei, você não me conhece, você tem mais. Exato. Eu falei, não, não tenho, você é única, não tenho. Você pode ver que eu estou andando com o fulano, com o ciclano, por vezes eu não vou. Eu não vou ter medo. Se eu chego no bar, não tenho uma demora. Eu sou pausado, eu fico mais na minha, eu não falo muito. Quando você está a falar muito, é falta de respeito. Eu sou uma pessoa, enquanto falta de respeito. Eu sou agressivo. Enquanto falta muito de respeito, eu parto para agressão. Então, muitas das vezes, enquanto eu estou numa banda, pauso, não falo muito, para não me importar com respeito. Para não partir de cama. Para não partir de cama. Para não partir de cama. Fico morar pausado. Veio que está na muita educação, vou embora. Eu sou o tipo de pessoa assim, então. Eu tive que lhe guardar, conversar, lhe preparar. Para lhe publicar. Para lhe publicar. Para lhe publicar. Quando lhe publica, lhe fala... Para nos seus fãs. Para publicar, não. Para nos seus fãs. Para nos seus fãs. Os fãs também falavam... Que eu não namoro. Eu também tinha uma polêmica. Que eu namoro também com homens. Você está vendo como é a minha vida, não é? Que eu namoro com homens. Que você é coisa. Não, que eu... Não me dá que eu quando dá, é? Está entendendo, não é? Está vendo como é que essa vida é dura. Eu namoro com homens e tal. Quer dizer, tem certeza. Os memes me fazem fazer os memes. Acho que você viu isso. Essa não, essa não. Tem música aí tudo. Tem música aí tudo. Tem música aí tudo. Dando os homens para aumentar na fama. Não, não. Com... Sim, sim. E o carro saiu lá. Sim, o carro saiu lá. A viagem também. A casa saiu lá. Também saiu lá, já. Então, tantos tipos de coisas. Tantos tipos de coisas. Que você não se namora não ficaria preparado. Também quer dizer... Também cai, hein? Sim. Você namora com esse miúdo assim, assim. Que namora... Que faz... Que namora com os homens. E também se eu tomo uma polêmica também. Que eu e o Neruda estamos se metendo no mundo... No mundo das drogas. Por causa do bom carro. Que também não é um carro tão caro. Um carro normal. Que eu comprei a dançar, a me esforçar. Está percebendo? Que já na banda já é um carro bem caro. Quando a outra menina também é droga. Então, há muitas coisas dentro disso. Não. Não, calma. Eu quero te meter ali. Você vai fugir. Vai fugir. Vai fugir. Ali é bom, mas também não é bom. Alíria, ela apresentaste esse ano. Sim. Recente. Aí os seis meses, né? Sim. Já tem os seis, sim. Sim. Dá pra saber. É recente. E quando eu publico... Quando eu publico... É já... Depois de três dias... Dá-me mostrar o latão. Esse que me puxou é quem? Tá visto? Essa aqui. Essa aqui andava comigo. Essa aqui. Já fui lá na cadeira com o Neru. Essa aqui. Já fui lá na cadeira com o Neru. Essa aqui. Eu fui lá no lugar de puxar. Neru, vou matar. Liguei no Neru. Vou matar. Neru, já começaram. Vou matar. Olha essa aqui que puxou a fulana e tal. Mas eu peguei... A pessoa que puxou a minha namorada. Não lhe liguei. Estou avisando o Neru. O Neru veio. Esse mamão é gato, mano. Vindo agora. Essa aqui não é pessoa que é boa na casa dele. Já está começando a puxar. Até o Neru ficou bem mal. Até não sei se lhe ligou. Mas eu, na pessoa que puxou. Não lhe liguei. Não lhe liguei. Isso aqui... Eu falei... Você sabe o quê? Isso já é contigo. Hum. Agora a Lidia tem que vir a soma dela. Isso já é contigo. Isso já é contigo. Isso já é contigo. É ali. Olha, você tem que ter posição. Isso já é contigo. Alguém te puxou, eu vou e ela ligar. Não. Não tem coisa para fazer. Não é alguém que te puxa, eu vou e ela ligar. Não. Isso aqui é a tua posição. Saber que não posso. Tem alguém aí. Está percebendo, né? Porque é mesmo complicado. Eu lhe falei. Você não vai aguentar. Muita gente. Então, uma pessoa que tinha 3 mil seguidores já há um ano e tal. Quando eu lhe publiquei, em 24 horas, de 3, bateu 15 mil seguidores. Dia seguinte, 25 mil. Eu falei para você ver a força que eu tenho. É para você ver a força que eu tenho. E os meus fãs, os meus fãs, eles mandaram mensagem. Olha, você. Nosso líder, nosso líder que eu te publicou. Qualquer coisa que nós ouvir que você é trecho, trecho humilde, vai se dar uma ali. Coitada da filha ali. Ela até me mandou os mãos. Falei, então, para você ver. Para você ver. Que aqui não é para brincar. Você pensava que não, eu não estou a te postar. Quero brincar contigo. Não, eu estava a te preparar. Porque até o meu fãs também já cobrava. Mas é que você não namora. Neuro, está aí, já tem filho. Você nada. Se você tinha dois pendentes aí, você resolveu dois pendentes? Não, não. É, é pá. É aquela coisa, né? Bom dia. Sim, é pá. É aquela coisa de encontrar alguém. Estavas ainda? Eu também estava a tentar. 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 Eu te conheci agora a tentar. É pá, eu vi que é pá, não. Isso aqui naquela morroqueira, sabe? Porque quando eu estou a namorar com alguém, eu pergunto. Então, é como? Assim, assim, assim. Quantos? Estuda. Eu gosto de uma mulher inteligente. Mulher que tem a mente mesmo. Pra mim também aprender. Sim. Eu também não sei. Eu como mais cedo nessa vida. Eu só cantar e dançar. E medicina. E aí? E dar a pica. E também estou a esquecer já. Estou jogando mais na música e na dança. Os exames no laboratório. O que? O jabá para ajudar a família. Não, mas os exames no laboratório. Sim, sei, sei. Mas, é pá, mas já faz muito tempo que eu já não pratico. Ok. Tá vendo? Faz muito tempo que agora estou mais... Tá começando as novas doenças. Mais novas doenças. Então, é... Agora, a coisa que eu mais estou engajado mesmo em cantar e dançar. Que é a coisa que não dá dinheiro pra ajudar a família. Imagina a medicina. Também está ali. Mas um dia eu vou ter que concluir. Quem está para a faculdade, concluir aquilo que está ali. Mas, de momento, eu ainda não vou conseguir. Então, essas coisas... Agora, com ela é mesmo amor. É amor. É amor mesmo. Vai de mesmo casar com a Lídia? É. Lídia Nele. Tá bem. Vai nos convidar no casamento. Tá, ele já disse. Eu já falei muitas vezes aqui. Eu, quando estou aqui... Tipo, até que já saíram, que estavam aqui. Aqui eram três concorrentes. Ia. Não há ninguém que saiu daqui para falar que eu nunca falei da minha namorada. Já falou. Eu falo sempre dela. Eu vejo que estou lá fora. Sem que olharem a ponta. Ei. É, 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 é. Ele falou mais. Minha boa intenção está onde? Só que eu convide mesmo, mas se está mesmo em casa. Não pode estar. Você até falou quando quer saber que as coisas a pessoa fala que deve estar em casa. Deve estar em casa. Deve estar em casa. Tá vendo? Porque a minha mãe fala assim. Olha. Olha. Disse aí. Amor ou interesse? Amor. 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 Eu acho que... E do lado da Lidia acha que é amor ou interesse? Calma, calma. Com a Lidia? É amor. Não, do lado dela. Ei. É amor ou interesse por ti? Não. Não. Você já disse. Scro. Do lado dela. Ei. Ouve. Fala aquele circulamento ali. Tá bem. Mas do lado dela. Você acha que ela te aceitou também? Por seus croquicuia. Não, calma. É assim. É assim. É assim. É assim. Ela não podia estar na relação... Com interesse. Mas depois... Fala aquele circulamento. Não, mas isso é normal. Espera só. Que que tu achas? Ela te aceitou por seus croquicuia? Não. Não. Primeiro... Naquele momento... É normal que ela me sabe por seus croquicuia. Se eu estiver até me conquistar... Eu vou... Vou conhecer... Seus croquicuia primeiro. Depois eu vou conhecer o Jerônimo. O meu coração... Vai ver quando o meu coração... Um... Além dos croquicuia... Esse é o mesmo Jerônimo afinal. E é o que? Hoje é o coisa. Hoje é o... Sim. Depois faz o colírio. É exatamente isso. Então é exatamente isso. É exatamente isso. Tá. Tá feito. É amor mesmo, pai grande. É... É...